Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, então já deixa aquele likezinho, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Hoje gente, o vídeo é sobre as minhas caixas de armazenamento da Tupperware. Eu vou mostrar pra vocês todas as minhas caixas, eu espero que vocês gostem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Então é isso gente, vamos começar aqui, eu tenho essa caixa aqui de arroz, ela é de 2kg, eu tenho essa caixa aqui de arroz, eu já tenho ela vai fazer 3 anos, desde quando eu vim, eu casei assim, eu tenho ela. E pra mim é de 2kg, super, super minha necessidade, assim, eu não vejo necessidade de eu comprar de 5kg não. Então, essa daqui, olha, verdinha. Eu também tenho aqui a de feijão, que também é de 2kg, né, ó. Ela com a tampinha laranja. Essa linha é a linha da Bistrô, tá? Ó. Acharam lindas essa linha? Eu também tenho, gente, essa daqui é de farinha, ó, amarelinha, a tampa. E ela também é 2kg, é 2kg e 400, gente, não é 2kg, a de arroz nem de feijão, nem essa, é 2kg e 400, ó, tá aqui embaixo. Tá. É de sal, gente, ó. Minha de sal, a de sal é 1 litro e 100, ó. Aí, ela é gordinha. Eu tenho também a de açúcar, que é 1 litro e 700, ó. Aí, ela é rosinha, tá? Aí, eu tenho a de chocolate, que ela é preta e aqui ela é lilás. Gente, essa aqui de café, ó. Eu acho linda a de café de chocolate, porque elas serem pretas. E a tampinha dela também, eu acho a cor muito linda, um azulzinho, bebê. E ela é 1 litro e 700, tá? Eu tenho essas daqui, gente, que foi tudo que quando eu comecei a vender tapoer, eu atingi o nível do B, se eu não me engano, de mil e pouco. Não lembro se foi do segundo ou terceiro nível e eu ganhei elas. E eu peguei pra mim, como que na época eu tava montando um enxoval, então caiu como uma luva. E ela também veio nesse kit Béa, essa daqui, milho para pipoca. Ó, aí a tampinha dela é amarelinha. Que eu não uso pra colocar milho, eu uso pra colocar a cremogema do Cauê, aqui, tá? Três caixas que eu adquiri por último, que foi esse ano, vindo, o ano passado. Que eu adquiri porque eram as que eu não tinha e eu fui e comprei. Porque essa daqui não é da linha Bistrô, ela é da linha PB, que é preta e branca, é de biscoito. Aí eu comprei ela pra mim. E depois, gente, eu acho que depois de uns dois meses que eu comprei, a preta e branca veio a da Bistrô. Que ela também é da mesma cor da de arroz. Aí eu fui e comprei ela, porque como que eu gosto de colocar as bolachinhas do Cauê separada, aí eu fui e peguei mais uma dessa, ó. E ela é linda, e ela é de dois litros e quatrocentas também. E a última que eu comprei foi essa daqui de leite em pó. Olha, preta e branca também. Só que, gente, ela veio com defeito, ó. Não sei se vocês vão ver. Ó, parece que foi que eu desfreguei, assim. Ela veio toda manchadinha com defeito. Mas aí eu entrei em contato com a minha líder, tive que ter trocado, só que foi... Ela ficou me enrolando, sabe? Então aí nem troquei. Aí eu acabei ficando nervosa, nem troquei. Mas então, aí eu só adquiri essa daqui e a de biscoito da linha PB, porque não veio a de leite em pó na Bistrô, até quando eu comprei. Só que aí depois de algum tempo veio a de leite em pó, só que aí eu não comprei não, porque não havia necessidade. Aí eu fiquei com essa daqui mesmo, que eu acho também muito bonita. Então, meus amores, eu acho que é isso. Essa é a minha linha de armazenamento.